Música Música Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda Música Em bole não pole Vem cá menina me dançar o bole Em bole não pole Vem cá menina me dançar o bole Em bole não pole Vem cá menina me dançar o bole Em bole não pole Trimba da bola é Jorge na avenida meu irmão Bota as mãozinhas pra cima pro laredo O olho não meça a mexer Agora bate uma na outra Foz e meça pra fremecer Bota as mãozinhas pra cima Tá pro lado e pro outro e começa a mexer Bota as mãozinhas pra fremecer Na palminha da mão que arrebenta legal Na palminha da mão que arrebenta Oi, 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 oi Tra catar, tra catum Esse é o swing da mandalodô Tra catar, tra catum Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda Loutor Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda